Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 42 da prova de química da UERJ de 2024. Ela diz o seguinte. Em um dispositivo é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo. Então, é só abrir uma torneira aqui que o líquido mais denso que está embaixo pinga. Quando for passar a última gotinha dele, fecha a torneira que sobra só o que está em cima. Então, qual o nome desse processo de separação? Bom, filtração. Eu não usei filtro nenhum. Não coloquei nenhum tipo de objeto aqui para filtrar e reter alguma coisa sólida. Então, nada disso. Vou pular a certa da decantação. Destilação. Eu teria que deixar alguma coisa evaporando, que não é o que eu vou fazer. Sublimação. Eu precisaria de alguma coisa indo do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa. Então, nada disso está acontecendo. Decantação. É quando você espera que alguma coisa mais densa vá para o fundo e depois você separa ela, deixando ela escorrer. Então, letra B aqui sem muito problema. Deixe um like se gostou da resolução. Se inscreve no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.